Finalmente saiu o edital de convocação para as provas práticas pessoal, para agente operacional, certo? E operador de processo de água esgoto pessoal, tá bom? Vamos estar falando um pouco sobre isso, data, qual vai ser a data, certo? O dia, o mês, tudo certinho, quem vai poder fazer, como que vai proceder, com que roupa que você tem que ir no dia da prova prática, tá bom pessoal? Vamos estar falando tudo nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos estar passando aqui um, é só uma folha só, falando todos os requisitos, data e tudo certinho, tá bom pessoal? E vamos aqui ó, vamos aqui logo para o artigo 1, tá certo? Ficam convocados os candidatos relacionados ao anexo único, tá? Ah, tem uma lista, tem uma lista, certo pessoal? Com todos os nomes de convocados, já está no site da AOCP já, tá bom? Foi divulgado ontem, no dia 29 de dezembro de 2022, tá certo? Aqui pessoal, a prova de conhecimentos práticos será realizada pessoal, do dia 19 do 1 de janeiro agora, de 2023, até o dia 31 do 3 de 2023, no caso vai ser dia 31 de março, tá? Até o dia 30 de março, para vocês ficarem ligados na data, tudo certinho, tá bom? Da prova prática pessoal, certo? E veja bem, porque não pode perder o horário, tem que chegar com 30 minutos de antecedência, tá bom? Aqui nos locais e horários está abrecido no cartão de informações do candidato pessoal, tá? As funções que terão a prova de conhecimentos práticos são de agente operacional e operador de processo de água e esgoto, tá? Como foi falado antes. O anexo único também contém a demonstração da aplicação da linha de corte para a convocação do conhecimento da prova de conhecimentos práticos pessoal, tá? É o que eu falei, a lista de convocação, o que estiverem na linha de corte vai ser convocado para a prova prática, tá bom? Aí vem, para conhecer o local e horário da realização da prova de conhecimentos práticos, O candidato deverá consultar e imprimir o cartão de informação do candidato para a prova de conhecimentos práticos, certo pessoal? Então, assim, vocês vão entrar lá na aba do candidato, colocar sua senha, né? O seu login, certo? E aí vai aparecer o cartão de informações do candidato. Você escolhe se você imprime ou não. Se você não quiser imprimir, você não precisa, tá pessoal? Você só pode estar consultando o horário e o local onde vai ser a prova prática, tá bom? Aí vem mais aqui. A prova prática será a partir das... Pra você consultar, pra você consultar o cartão, vai ser a partir das 15 horas do dia 12 de janeiro. Então, a partir das 3 horas da tarde do dia 12 de janeiro, você vai poder estar consultando o seu cartão eletrônico lá do local da prova, tá pessoal? Também a identificação do local de realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo menos realizar a prova em desconformidade com a disposição estabelecida nesse edital, tá bom pessoal? Tem toda uma regra que precisa ser seguida, toda uma regra que precisa ser ali cumprida, pessoal. É o que nós vamos estar vendo aqui agora, certo? Vamos lá. A responsabilidade do candidato verificar e comparecer ao local na data e horários pré-determinados, conforme informações, cartas de informação, certo? Sendo passiva de eliminação em caso de atraso, foi o que eu falei, pessoal, em caso de atraso vai ser eliminado aqui, ó. Tem que chegar com 30 minutos de antecedência, tá certo? Munir de documento oficial de identificação com foto original. Pode ser identidade, pode ser carteira de habilitação, certo? Quem for formado em direito, no caso, tem a carteira da OBI, serve também, tá certo? Como documento de identificação, pessoal, tá bom? Aí vem que o candidato que descumprir qualquer uma das condições estabelecidas ou apresentasse fora da data e horário de convocação para determinados no cartão de formação, será eliminado do concurso público. Então, pronto, pessoal, já sabe, né? É 30 minutos de antecedência, quem puder chegar uma hora, chegue, pessoal. Quanto mais cedo você sair de casa, é melhor, porque nós não sabemos, né? No trajeto de casa para o local da realização da prova, pode ter várias adversidades, né? Trânsito, né? E várias adversidades aí, certo, pessoal? Aí vem a prova de conhecimento prático realizar-se a independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para a realização da mesma, entendeu, pessoal? Então, independente de serem chovendo chuva ou sol, tudo alagado, tá, pessoal? Que alguém fique gripado ou fique doente, independente de qualquer coisa, a prova vai ser realizada, pessoal, independente, tá bom? Aí vem aqui o segundo tópico. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporais que possibilitem a realização da prova ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. Então, já entendeu o recado, né, pessoal? Independente de qualquer coisa, a prova será realizada na data, local e horário determinado aqui, tá, pessoal? Aí vem, os candidatos deverão estar trajados de forma adequada para a realização da prova de conhecimento prático, de acordo com as seguintes especificações. Muito importante isso aqui também, pessoal. Como que é que vocês vão estar trajados? Olha, eu tenho dizendo aqui, ó. Calçados totalmente fechados. Então, o que? Sapato, certo? Sapato ou tênis. Aí não serão permitidos. Mocassim, escarpos, sapatilhas, pep tree ou sapatos com salto, entendeu? Então, é o seguinte, é sapato normal ou tênis. Tênis serve também, pessoal, tá bom? Aí vem aqui o segundo tópico. Calças compridas até o tornozelo. Calça normal, calçadinhas, pessoal. Calça jeans ou calça social preta. Vocês que sabem, entendeu? Vocês podem estar usando isso aí, agora não pode ir bermuda, camiseta, sapatilhas. Não pode ter que ir trajado normal, entendeu? Uma pessoa que vai estar realizando uma prova, certo? Aí vem o candidato que não estiver vestido no padrão estabelecido será impedido de realizar a prova. Tá vendo, pessoal? Veja bem. Os candidatos com possibilidade de realizar a prova de conhecimentos práticos aos sábados, somente por motivos religiosos, poderão realizar a prova em dia definido pela organizadora. Para tanto, deverão apresentar requerimentos solicitando alteração até o dia 9 de janeiro, pessoal. Então, vamos estar explicando isso aqui. Para ter muitas pessoas, vou estar usando como exemplo o adventista, né? O pessoal que é daquela religião, daquela igreja adventista. Aos sábados, ele não pode estar trabalhando, não pode estar realizando nenhuma atividade, correto? Então, em termos disso aí, ele pode estar pedindo requerimento lá na instituição dele, lá de religiosa, certo? Dizendo a causa ali na situação por qual ele não pode estar realizando aquela atividade da prova, tá certo? Prova prática. E pode estar remarcando aí, apresentando esse requerimento até o dia 9 de janeiro, pessoal. Tá certo para estar remarcando essa prova aí? Só em casos de situações religiosas. Pode ser até qualquer outra religião aí, que aos sábados não permita nenhum tipo de atividade. Tá bom, pessoal? Aí vem aqui anexando uma declaração fornecida pela instituição religiosa, comprovando o impedimento. Através do link, envio da declaração do candidato, candidato sabatista, que estará disponível no endereço eletrônico institutalcpi.org.br. Tá bom, pessoal? Então, já tá tudo claro aqui, tá certo? Aí vem aqui o sétimo. O candidato convocado para a prova de conhecimentos práticos deverá observar todo o disposto no item 14 do edital e abertura, certo? Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as exposições contrárias. Entendeu, pessoal? Então, assim, coisa simples, não tem nada de bicho de sete cabeças aqui, certo? Foi tudo explicado, foi tudo detalhado, tá bom? Por tintim, por tintim, é só seguir isso aí. E no dia da prova, ir tranquilo, entendeu? Não precisa ficar nervoso, vai dar tudo certo, com fé em Deus. Tá bom, vocês? O mais difícil foi passar na prova, na prova teórica, tá, pessoal? Então, tá tranquilo aí. Agora é só pesquisar mais sobre a prova prática aí no YouTube e em outras situações, pesquisar para ver se vocês acham vídeos, alguma coisa, tá bom? E aí, tranquilo, para a prova prática. Não tem bicho de sete cabeças, não. Espero ter ajudado vocês aí. E tem a lista no site da OCP. Vou ver se eu posso estar passando aqui, entendeu? Para vocês verem aqui, pessoal. Aqui. Tá vendo aqui embaixo? Comunicado aí, publicado dia 29 do 12. Então, o comunicado é referente ao cronograma. Esse primeiro aqui, pessoal, foi o comunicado que eu li para vocês, esse primeiro. Aí, aqui tá a lista. Edital de convocação, tá certo? Nesses dois aqui, ó. Anexo único, tá? O edital de convocação. Tudo certinho. E aqui embaixo também, tá? Edital de convocação para reconhecimentos práticos. Tá bom? Não tem bicho de sete cabeças, não. Aí, vocês podem entrar e tá pesquisando aí, tá bom? Valeu, pessoal. Tamo junto.